Não, eu não moro mais lá, né? Não tenho o que vocês fazerem, tá ligado? Mas eu morei lá, ó Família, essa daqui é a rua que eu morava, tá ligado? Essa aqui é a rua que eu morava Pegou a visão? Morava com a minha mãe aqui Aqui era onde eu morava com a minha mãe Aí tipo assim, tem umas casinhas da hora, tá ligado? Tem umas casinhas da hora Mas essas casas da hora não é nenhuma Era minha não, tropa A casa que eu morava era essa aqui, ó Ó A casa que eu morava era essa aqui, tá ligado? Aí o que que acontece? Mano, basicamente Tipo, o meu vô O problema dele ser palmeirense Não é só, ah, sou palmeirense, tá ligado? O problema do meu vô É que, irmão, ele sai pintando tudo de verde, tropa Tá ligado? Você entra dentro da casa, tá tudo verde Então, ó, pode ver as paredes O carro dele é verde Tudo, tudo, tudo é verde E o aniversário dele foi o quê? Mano, vocês já sabem, né? Do Palmeiras, né, tropa? Aí, ó Mano, eu tô viajando esse bagulho aqui, ó Eu vinha subindo aqui tudo, ó Pra ir pra escola Sobe, sobe 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 Eita, e vai ladeira, tá? Pra ir pra escola Andando Sobe 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 Vai reto agora Vai reto Vai reto Vai reto Essa casa Foi a do primeiro meteca? Caralho, Alana Vocês já tão falando disso, mano Aqui é um açougue Tá ligado? Eu pegava e ia pra cá Ia pra cá Do lado da casa Do meu avô Mora minha tia Mora todo mundo Aí, vem aqui Vem aqui Aí eu cortava caminhão na escola Por aqui, ó Será que eu consigo descer aqui? Calma aí Aqui, ó Essa ruazinha aqui, ó Pô, mano Ele não vai deixar eu descer? Não é possível Não, 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 não Eu quero descer aqui, filho Deixou, ó Ufa Aí, ó Eu cortava caminhão pra escola Por aqui Por aqui Desce 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 Cheguei na rua Beleza Aí, essa praça aqui Essa praça era dos maconheiros O tropa aqui Ficava fumando maconha De trás na escola Os doentes Aí, ó Essa praça aí mesmo Ó Só mato Dá pra ver ninguém Aí você sobe mais um pouquinho aqui, ó Isso tudo era pra ir pra escola, tá? Isso tudo aqui era pra ir pra escola Vai mostrar o bairro todo? Pessoal conhecendo São Paulo Pô, tropa Calma aí, família Porra Fui mostrar Eu tava falando do meu vô Aí eu falei Pô, meu vô é doidão, mano Ele faz tudo em verde Tudo em Palmeiras Cês viram, mano O muro da casa é verde A casa por dentro é verde O carro é verde E aí eu estudava nessa escola aqui, rapaziada Ó Meu fonseca Essa escola aqui que eu estudava, filho Ah, até a escola tá verde, viado Que isso O Palmeiras tá dominando tudo Mas voltei, voltei, família Vamos que vamos Vamos O Palmeiras tá dominando tudo